Jonas, Deus ordenou a Jonas para que fizesse algo, porém Jonas fugiu da presença do Senhor, entrou no barco, Deus mandou uma tempestade, o pessoal estava clamando a Deus, Jonas ignorou e foi dormir, o pessoal se revoltou com Jonas Nós vamos te jogar para fora do barco, e jogou ele no mar, um grande peixe engoliu Jonas, Jonas orando e clamando dentro do peixe, Deus por favor Senhor me perdoe por tudo que eu fiz, me tire daqui, Jonas então começou a pregar Então gente, tudo bom? Só um minutinho Gente, independente da brincadeira que a gente fez aqui, um vídeo, um curta-metragem, a gente quer falar que a história de Jonas é uma história muito importante A gente vê na bíblia que ele passou um processo de que ele fugiu da presença do Senhor, Deus ordenou ele, ele foi desobediente E ele sofreu com as consequências disso, Deus é tão misericordioso que deu outra chance, deu a oportunidade de viver, mesmo ficando três dias na barriga do... Peixe Grande peixe E tipo assim, tipo assim, é uma situação complicada, então vamos aprender com os erros dele, ele tá lá na bíblia, por um motivo, então vamos aprender, baseado nesse livro, a obedecer Ele não tinha obedecido antes, ele aprendeu da pior forma como obedecer Vamos ser obedientes, principalmente nessa época de coronavírus Porque a gente precisa ser obediente pra evitar que algo ruim aconteça, foi o que felizmente Jonas não fez, ele acabou tendo que ficar dentro da barriga do peixe Pra aprender Pra aprender Mas eu acho que ele tem, com certeza aprendeu E claro que tem mais coisa que acontece no capítulo, a gente falou de uma forma superficial Então ler a história de Jonas é uma história bem legal Ah... Tchau Tchau